Era vez uma novinha com a pepeca raspadinha, tinha fama na favela Tinha várias amiguinhas, postava status no whatsapp e no instagram dela Eu vou falar pra tu, tão lindo seu bumbum, tô doido pra penetrar ela Bem devagarinho, no cu só soca jeans, só bota da na tchega dela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pra sua amiga que tu tá sentando, que hoje a noite só tá dando eu e você Se quiser homenagem eu quero, diz pra ela que nós três juntos vamos fuder Fala pra sua amiga que tu tá sentando, que hoje a noite só tá dando eu e você Se quiser homenagem eu quero, diz pra ela que nós três juntos vamos fuder Oi fuder, 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 fuder Fuder, 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 fuder Eu sou amiga e você fuder, fuder Até o seu papadrão Fuder, 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 fuder Joga mais assim, joga mais assim, joga mais assim É paredão, é paredão, bebê É o segredo do paredão Até o seu papadrão Chama sua amiga, chama ela pra fuder Chama sua amiga, chama ela pra fuder Oi fuder, 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 fuder Eu sou amiga e você fuder, 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 fuder É uma vez uma novinha com a pepeca raspadinha Tinha fama na favela Tinha várias amiguinhas, postava status no Instagram e no WhatsApp dela Eu vou falar pra tu, tão lindo seu bumbum Tô doido pra penetrar ela Bem devagarinho, no curso só soca tim Só bota tá na tcheca dela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pra sua amiga que tu tá sentando Que hoje a noite só tá dando eu e você Se quiser minas eu quero Diz pra ela que nós três juntos vamos fuder 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 Fuder, �olze Oh si, boxi, horsei Chama sua amiga pra fuder Chama sua amiga pra fuder chama sua amiga, clã Chama sua amiga pra fuder Chama sua amiga pra fuder chama sua amiga Fuder, Fuder Bruno çocuk Fudeu, Fudeu, Fudeu! Fudeu, 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 Fudeu! Adéu o seu pavador, que vai ser a galera do vento, que vai ser a galera do vento! Chama sua amiga pra foder Foder, 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 foder UGRAVAÇÕES 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 AUTO Senta na caceta Senta na caceta Senta na caceta Senta na caceta Eu gosto é de mulher, não importa se é branca, se é ruim ou se é preta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta. Seca a caseta, seca a caseta. Ó, boa, 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 boa É uma só, fica na mulher dos alemão, fica na mulher da outra opção. Pega na mulher dos alemão, fica na mulher dos alemão, fica na mulher dos alemão. Pega na mulher dos alemão, fica 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 na mulher dos alem Joga, joga, joga O que é 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 Sim, vou penetrar sua checa com força Passa o pau na checa dela, me mostro no vinho, poder dançar jota Vou penetrar sua checa com força, vou penetrar sua checa Jaqueira! Vou penetrar sua checa, vou penetrar sua checa Vou penetrar sua checa, vou penetrar sua checa Se ligue no meu papo, que é sensacional Minha caceta tá durona e tá querendo anal Se ligue no meu papo, que é sensacional Minha caceta tá durona e tá querendo anal Minha caceta tá durona e tá querendo anal Broca com fogo Broca com fogo Broca com fogo Chico o fim de semana É reggae com as mulher Rolava minha moto Minha XRE Chico o fim de semana É reggae com as mulher Rolava minha moto Minha XRE É, eu passo e ela me olha e fica imaginando Imaginando o maluqueiro voltando Imaginando o maluqueiro voltando Imaginando o maluqueiro A Charlie Imaginando o maluqueiro Na chá, para ela, para ela Imagina, 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 imagina Por uma cor, por uma cor, por uma cor Imaginando o maluqueiro voltando Imaginando o maluqueiro Imaginando o maluqueiro voltando Imaginando o maluqueiro voltando Imaginando o maluqueiro botando, imaginando, olha-se, olha-se, olha-se Se estou, chegou o fim de semana, é reg com as mulher Vou lá com a minha moto, minha XRE Chegou o fim de semana, é reg com as mulher Vou lá com a minha moto, minha XRE Eu passo e ela me olha e fica imaginando Imaginando o maluqueiro botando, imaginando o maluqueiro botando Imaginando o maluqueiro botando, imaginando o maluqueiro botando Imaginando o maluqueiro Imaginando o maluqueiro Imaginando o maluqueiro Imaginando o maluqueiro Olha o show Chegou o fim de semana É reggae com as mulheres Vou lavar a minha É o CD dos paradões M-V-SOM M-V-SOM Equipe Sonex Equipe Sonex Equipe Sonex Equipe Sonex Na chácara É irmã Imagina a parir Do Vila Cal Do Rafa Se estou Chegou o fim de semana É reggae com a mulher Vou lavar a minha moto Minha XRE Vou lavar a minha moto Minha XRE Eu passo ela, me olha E fique imaginando Imaginando o maluqueiro Voltando Imaginando o maluqueiro Voltando Imaginando o maluqueiro Imaginando o maluqueiro Adelson Pagodão Adelson Pagodão Gravando tudo, 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 tudo Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica Pica dura de citrato Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica Pica dura de citrato E de quatro eu bagaço E de quatro eu bagaço E de quatro eu bagaço Adelson Pagodão Adelson Pagodão Fica de citrato Lucas Pagodão Pagodão de nação Pagodão Pagodão Império Pagodão Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica Pica dura de citrato Se eu pegar eu mato Vai sentar Pagodão E conhecer o parceiro que canta essa música Manda ele chegar em mim no WhatsApp O parceiro que canta essa música Manda ele chegar em mim no Instagram O seu que tava no paredão agora Escutando esse CD Se conhecer o parceiro que canta essa música Manda ele me chamar no Instagram Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica Pica dura de citrato Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica Pica dura de citrato E de quatro Eu bagaço E de quatro Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica A pica dura de citrado Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica A pica dura de citrado E de quatro eu bagaço E de quatro A galera do gato Jaqueira E de quatro eu bagaço E de quatro O do parede é o paredeão E de quatro eu bagaço E de quatro eu bagaço E de quatro eu bagaço E de quatro De quatro Hoje é sem perdão Se eu pegar eu mato Vai sentar na pica A pica dura de citrado Hoje é sem perdão E de quatro ae se eu pegar eu mato Vai sentar na pica A pica dura de citrado E de quatro eu bagaço 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 Respeita o guarda que a criança Chegou! Vinte e quatro Vinte e quatro Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Escopena Se alguém conheceu o parceiro Você que tava no paredão agora Conheceu o parceiro Toma essa música Manda ele me chamar no Instagram Naquele speak Se ficar me iludindo E eu fico nu Fico nu O mar caído Se ficar me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu O mar caído O novinha bonitinho Eu vou botar sua cabezinha Se você falar o que Eu vou botar pau no seu cu O que? Pau no seu cu Eita, só Eita, porra Pau no seu cu 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 Toma 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 Se você falar o que, eu vou botar mal no seu cu Ô novinha bonitinha Se você falar o que? Novinha Ô novinha bonitinha Se você falar o que, eu vou botar mal no seu cu O que? Pal do seu cu 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 Pau do secur, pau do secur, pau do secur Eita, senhor, honra Pau do secur Pau do secur Pau do secur Se ficar me ilugindo E eu fico no, fico no No barra caído Se ficar me ilugindo E eu fico no, fico no E no barra caído O novinha bonitinha Vou botar essa cabecinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Pau do 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 secur Pau do seu cu Pau do seu cu Pau do secur O novinha bonitinha Ô novinha bonitinha Ô novinha bonitinha Eu vou botar essa cabecinha Se você falar o que eu vou botar pra do seu cu O que é? Ó no seu cu 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 Sou eu Ô seu cu E se ficar Me iludindo Me iludindo Viste todas as coisas Todas as coisas Ô novinha bonitinha Eu vou botar essa cabecinha Se você falar o que eu vou botar pra do seu cu O que é? Ó no seu cu Respeita esse suí Ó no seu cu Ó no seu cu É pau É pau É pau É pau Ó no seu cu Ó no seu cu Ó no seu cu Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta de sexo selvagem Ela gosta de frente Ela gosta de quatro Ela gosta que bate Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta de sexo selvagem Ela gosta de frente Gosta de quatro, ela gosta que bate, bate, bate Ela gosta do cara que é favela Dá tapa na bunda dela 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 Vai, 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 vai Ela gosta do cara que é covaz Ela gosta de sexo selvagem Gosta de frente, ela gosta de quatro Ela gosta de sexo selvagem Ela gosta do cara que é covaz Gosta de frente, gosta de quatro Ela gosta que... Ela gosta do cara que é covaz Ela tá tapa na puta dela 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 Até o sopado, sopado, sopado Soreca, pareca, pareca Ela tá tapa na puta Vai, 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 vai O rei das novinhas O rei das novinhas O rei das novinhas Tá tapa na puta dela Gustavo Cardoso Tapa na puta dela Você tem esse mix Ela tá tapa na puta dela Ela gosta do cara que é covaz Ela gosta de sexo selvagem Ela gosta de frente, ela gosta de quatro Ela gosta que... Ela gosta do cara que é favela Tá tapa na puta dela 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 Tá tapa na puta Ela gosta do cara que é covarde, ela gosta de sexo selvagem Gosta de frente, gosta de quadro, ela gosta que bate Ela gosta do cara que é covarde, gosta do sexo selvagem Gosta de frente, gosta de quadro, ela gosta que bate Ela gosta do cara que é covarde, ela gosta do cara que é covarde, ela gosta de sexo selvagem Dá tapa na bunda Empina a bunda, bebê, empina a bunda na frente do paredão Empina a bunda, empina a bunda na frente do paredão Empina, bebê, empina Empina a bunda, isso, empina, empina Empina, empina Oi? O que está gravando tudo é a Delsa, 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 Delsa. Aí, 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 aí. É baile de favela, olha só o que vai dar. Os parceiros estão presentes pra poder representar. Tem aqui chupa, tem aqui senta, tem aqui rebola. Em câmera lenta, os parceiros estão na mala nervoso cheio de ódio. E eu vou mandar pra elas que tá resolvido. Porque é só no pelo, é só aventura. E hoje tu vai ter que se mover com o bandido. Presta atenção, baby. Presta atenção nas palavras. A sua amiga que é pau. A sua amiga que é pau. Paulo, dá pra ter. Mathele. Respeita a princesa. Cadê o dinheiro da mulher que é desgraça? Letra. Toma a penetrada do maluco original. Vai, Bet, vai, Bet. Vai, Bet, vai, Bet. Vai, Bet. Toma a penetrada do maluco original. Toma a penetrada do maluco original. E o maluco original. E o maluco original. Agora senta, agora senta. Oi? Senta no pau. Fica no pau. Pra, pra. Pra, pra. Pra, pra. Pra, pra. Citar os braços. Boa, suwa, suwa, suwa. É baile de tabela, ó dança que vai dar, os faceiros tão tragédio pra poder representar. Vinha que chupa, que senta, aqui regola meta, os faceiros tenda bala, dê todo cheio de ódio, e eu vou mandar pra elas aqui. Uuuu, cheiro. Uuuu, cheiro. A sua amiga Tepal, a sua amiga Tepal Até o seu papo estão gravando tudo Tepal, Tepal Tepal, Tepal Toma penetrada do balão policial 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 Você tá no grau, grau, grau Você tá no grau, grau, grau Grau, grau, grau É baile de favela, olha só quem vai dar Os parceiros tão presentes pra poder representar Tem aqui supa, que sinta E câmera lenta Os parceiros estão na bala, nervoso, cheio de ódio E eu vou mandar pra elas que tá resolvido Porque é só não ver essa aventura E hoje tu vai ter que se mover com o bandido Quebe sua fotografia A sua amiga que é pau Que é pau Vai lá Vai lá Alô, Rafael Que é pau Sim, que é pau Toma, pira Sim Toma, pira Toma, pira Toma, pira Toma, pira Toma, pira E no rabo, pira Isso, isso Oi, oi, oi Fica no pau Sem barulho Bra 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 Naqueles piques, naquelas coisas, naqueles piques O novinha eu quero te ver Já tô com saudade do nosso tempo O novinha eu quero te ver Já tô com saudade do nosso tempo O novinha eu quero te ver Já tô com saudade dos nossos momentos O novinha eu quero te ver Já tô com saudade dos nossos momentos Aproveita que eu vou largar dentro 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 Larga dentro, larga dentro Aproveita que eu vou largar dentro Aproveita, louca fé Soba-se, soba-se Sem camisinha, sem camisinha Sem camisinha porque eu quero um filho seu Sem camisinha, sem camisinha Sem camisinha porque eu quero um filho seu Foda-se, 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 foda-se Sem camisinha, sem camisinha Sem camisinha porque eu quero um filho seu Ô novinha, eu quero te ver Já tô com saudades do nosso momento Ô novinha, eu quero te ver Já tô com saudades do nosso momento Ô novinha, eu quero te ver Já tô com saudades Ô novinha, eu quero... Tchau! Aproveita que eu vou largar dentro Aproveita que eu vou largar dentro Aproveita que eu vou largar dentro Pode ser, pode ser, pode ser Oi Se clamecia, se clamecia Se clamecia porque eu quero o filho seu Se clamecia Até o show Camecia porque eu quero o filho seu Aproveita que eu voo lá cá dentro Aproveita que eu voo lá cá dentro Aproveita que eu voo lá cá dentro Aproveita que eu vou lá dentro Aproveita que eu vou lá dentro Aproveita que eu vou lá dentro Adelson Pagazão gravando tudo No, 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 no.